Queridos, vamos abrir a Bíblia no livro de Tiago Novo Testamento Uma epístola de grande importância Como nós temos apresentado em mensagens anteriores O livro de Tiago nós estamos usando como O livro que nos projeta Da compreensão das coisas elementares Para a compreensão das coisas complexas A respeito do Evangelho Eu quero abrir essa ministração, essa pregação Citando duas situações Eu preciso que vocês me escutem Em nome de Jesus Preciso que até as crianças que estiverem aqui me escutem Se houver aqui alguma criança, adolescente Que você olhe para mim Neste momento E abra o seu coração Quero começar com duas situações Para que então nós possamos adentrar Essa mensagem dessa noite Dois episódios me ocorreram Essa semana Primeiro foi de um casal Da nossa igreja Que solicitou Muito gentilmente O seu desligamento do ministério Procurou e falou Pastor eu quero pedir o desligamento E o irmão me justificou o seguinte Que não há nada Que ele pudesse colocar Como sendo a razão Da sua decisão Para mim Ele deixou muito claro que ele precisava de um tempo Então estou sendo bastante honesto com os irmãos Porque caso isso chegue aos ouvidos do irmão Que chegue do modo como eu estou colocando aqui Para mim A única justificativa foi essa Ele precisava de um tempo Para colocar a cabeça no lugar De acordo com algumas coisas Que porventura estava incomodando o seu coração Entretanto O casal conversando com outros irmãos da igreja Colocaram o seguinte Olha nós vamos nos afastar Até mesmo porque o meu esposo Ele tem muito para dar Ele está Ele tem muito conhecimento Muito dom Muito talento Para ficar parado Nesta igreja Que tem tanta gente capacitada Não é? E meu marido precisa frutificar Essa foi a expressão Mais precisa Precisa frutificar Amém Glória a Deus Eu falei para o irmão Olha você veio para cá Porque você é livre no Senhor Você foi muito bem recebido Com alegria E com a mesma liberdade Com que você veio É a liberdade que você tem no Senhor De também sair E deixar aqui amigos Pessoas Que são irmãos em Cristo E que aprenderam a A tê-los como amigos nossos Então Não há nada que Os prende aqui Nenhuma maldição Como costumam fazer Amaldiçoar as pessoas Nada disso Eu falei para ele Você é servo de Cristo E nós somos servos de Cristo E todos nós somos servos de Cristo Não é verdade? Então nós temos essa liberdade De ir e vir Temos que respeitar isso Mas eu quero Trazer dessa situação Apenas um ponto Que servirá para a nossa reflexão em Tiago Já não é o caso do irmão É apenas algo que eu quero tirar de lá E trazer para cá Quando alguém se preocupa Eu preciso frutificar Esse é o ponto Ou seja, estou parado Nada estou fazendo Eu tenho que Produzir para Deus E esse é um ponto importante Em razão de quê? Porque talvez nós ainda não temos entendido O que é a obra de Deus O que é frutificar para Deus O que é produzir para Deus? Eu sei que o sistema Religioso Tem colocado no coração E na mente das pessoas Um ensinamento equivocado Qual o ensinamento? De que servir a Deus Significa Primariamente Fazer coisas para Deus Fazer coisas Aí eu fico imaginando Quando a Bíblia diz Lá no livro De Atos dos Apóstolos Capítulo 17 Versículo 25 Ou 24 e 25 Ali quando o apóstolo Paulo diz Olha O Deus que fez o mundo E tudo o que nele há Sendo ele Senhor dos céus E da terra Ele não É servido Por mãos Humanas O que é que e-mail Nós O que é que é Obrigado.